Ich habe Lust auf Plinze. Ich habe Lust auf Plinze. Alguém sabe aqui o que é Plinze? Hã? Plinze? O que é Plinze? Se você não sabe, escreve lá no Google Plinze e coloca lá em Bilder, né? Fotos, imagens. Aí você vai ver o que é Plinze. É uma especialidade alemã. E de vez em quando eu mostro aqui nos stories, né? A gente sempre come no domingo. Todo domingo a gente come Plinze. Also, ich habe Lust auf Plinze. Eu tenho vontade de Plinze. Ich habe Lust auf etwas. Eu tenho vontade de alguma coisa. Se você falar ich habe Lust, seria auf. Ich habe Lust auf Spazierengehen. Ich habe Lust auf etwas Essen. Ich habe Lust auf Tanzen gehen, né? Então, Lust auf... Lust ist sempre auf. Não vai falar ich habe Lust von. Oder ich habe Lust für. Oder ich habe Lust an. Não, tá bom? Lust ist sempre auf. Lust auf alguma coisa. Ok? A Mari escreveu aqui panquecas ou crepe. É, eu acho que é isso. Tá dizendo, né? Also, ich... Oh, ich habe Lust auf Plinze. Eu tenho vontade de comer Plinze. zwei, drei. tres, si... zwei, drei. Jangan섭 Lampskador.